A CIDADE NO BRASIL Ah! John, excuse me! Oh! Oye, mamita, cuando te vea la próxima vez que sea un poco más durito, eh? And I mean Roper, eh? What would your most loyal follower, Louisa, say about that? Who? Louisa, the girl from Campo Morada? Oh, her I... A gentleman never tells, but she was a most wonderful... I just say she was increíble, yes. Let me tell you something. I strongly recommend her. You take her when you have the chance, my brother. She thinks she's your wife. My wife? These peasant girls, they believe every word a fellow says. So naive. It's really quite charming. I love peasants. Don't you love peasants? I love them. They have such purity. Are you gonna marry her? Marry a peasant? My dear boy, don't be absurd. I'm going to be the next president of Mexico. My wife will meet ambassadors, kings, other great men. The very thought that I would marry some peasant girl with a tycoon in the hands of a farmer? Well, I really don't think so. My mother, que dio la cuide with turning her grave. Interesting. But come on, let's run. I've got an amazing present for you, my brother, I guess. The men you seek. Together, we will bring them to justice. Let's go. Let's go, John. Today we will both have victory. Let's go, John. My men will launch a ruse attack on the side entrance to the fort. Meanwhile, you, my American friend, will drive this wagon at the front gate E saiba quando você está perto. Ele foi partida com cinco cras de TNT. Isso parece louco. Quanto tempo é o futebol? Sim, como eu disse, momentos divertidos. É bastante long enough, eu acho. Eu vejo você aí, amigo. Boa sorte, meu irmão. Nós estará lá atrás de você. Não olhe para a escuaia. Nós vamos lidar com esses caras. Come on, then! Try shooting with your eyes open! Go! Look for a escuaia. We will cover you, my brother. Glória, fama e misericordia! Álale! Están listos para morir, senhor! Vamos, vamos! Agora mando yo! A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui! Eu venho para você! Olá, meu amigo. É muito tempo. Olá, irmão. É bom ver você. Eu ouvi que você está chegando. Você... Você levou seu tempo, não é? Vamos, você não vai cair seu próprio irmão, não é? Nós fomos familiares. Sim, nós fomos. E você e a Dutch foram louco, e a família não significou muito. Então, agora você faz o trabalho do governo. E o que você faz? Você trabalha apenas para um governo diferente. Vamos, irmão. Eu acho que nós devemos ir em uma maneira separada, não é? O que você e a Dutch fizeram foi errado. E a maneira que você me deixou foi errado. Não, eu não sou o juiz, mas... Mas, como se tornou, é você ou eu. A maneira que eu vejo, pode ser você. Nós achamos que você foi morto, irmão. Eu prometo. Eu estou dizendo a verdade. Além disso, eu posso te dar um bilhão. E a Dutch, a Dutch está em Colômbia. Eu posso te levar direto para eles. Você me deixou para morrer? Para salvar a sua própria pele, e agora, você expecte que eu me importe sobre você? Você tem tudo errado, irmão. Eu sempre amei você. Até agora. E aí, pessoal. O que é isso? Isso é muito bom para mim! Você deveria ter me matado anos atrás, quando você teve a chance! Marston, vem comigo! A armadilha envolve-se, vem! A armadilha está chegando! Pegue esse canão! Vamos, John! Nós não temos muito tempo! Vamos, John! Vamos, John! Jesus! O presidio está o nosso! O presidio está o nosso! Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.